O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje cedo o texto da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Bolsonaro levou o texto até o gabinete de Rodrigo Maia, que é o presidente da casa. A visita foi bastante rápida, durou cerca de 20 minutos e, na sequência, o presidente saiu sem conversar com a imprensa, sem dar declarações para a imprensa, falou que os detalhes da proposta serão apresentados pela equipe econômica. Bom, por falar nisso, gente, o Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento junto a deputados federais para mostrar como anda o entendimento dos parlamentares sobre a reforma da Previdência, como que eles pensam em relação a essa proposta que vai impactar muito na nossa vida. A gente separou algumas das perguntas feitas e alguns dos resultados aqui no nosso telão. Olha só, uma das perguntas feitas foi o seguinte, o senhor é a favor ou contra que homens e mulheres tenham a idade mínima de 65 anos para se aposentar? Ou seja, todo mundo na mesma faixa, na mesma faixa de corte que seria a de 65 anos. 21,2% disseram que são a favor, que concordam com isso, acham que mulheres e homens devem ser equiparados. 71,4% foram contrários e 7,4% não souberam ou não opinaram em relação a essa pergunta. Uma outra pergunta que impacta aqui o nosso dia a dia, pode passar para a próxima, por gentileza, pessoal, é a seguinte, qual seria a idade mínima adequada para que o trabalhador possa se aposentar? Foi mais uma pergunta feita para aqueles ali que se disseram contrários àquela primeira pergunta. Pois bem, 17,8% disseram que 57 anos para as mulheres e 62 para os homens. 35,6% disseram que 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. 30,1% disseram que não são favoráveis à fixação de idade mínima para a aposentadoria. E 16,5% não souberam ou não opinaram em relação a esse questionamento. Essa pesquisa foi feita com 233 parlamentares. A amostra foi ponderada, conforme a distribuição das cadeiras por partido na Câmara dos Deputados e também por regiões brasileiras. Esse levantamento de dados foi feito tanto por entrevistas pessoais, tete a tete, ou então por telefone entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Tem outros, muitos dados interessantes que com certeza eu te convido a acompanhar. Estão lá no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Lá tem tudo detalhadinho, tudo certinho. A opinião sobre os parlamentares em relação à reforma da Previdência, fala sobre os militares, sobre servidores públicos. Enfim, acessa lá sbtinterior.com. Então, vamos lá.